Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo que vou perguntando se gosta de mim Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar de um bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Tempo que passa sorrindo, zombando de mim Eu vou falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim, que só sei te amar Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar de um bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zumbando de mim Eu vou falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim, que só sei te amar Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto